Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Tenho desejo de humilhar quem tanto me humilhou, me desprezou, me maltratou. Apesar do rancor, Maricruz agora é uma nova mulher e vai enfrentar seu primeiro desafio. Por que o destino colocou de novo no meu caminho? Nesta sexta, 5h15 da tarde. Ai, mas o que você quer? Por que está me olhando? Por acaso me confundiu como alguém que está achando parecida comigo? Coração Indomável.